E começa a haver a noção de culpa atrelada à comida. Bom, no nosso caso, em outras culturas, é de outro jeito que isso funciona, mas pensando a cristandade ocidental e como é que o discurso se forma dentro dessa cristandade, começa lá pelo século IV, mais ou menos. Então, acompanhando a sério também, estou acompanhando atentamente, eu sei que outros palestrantes já falaram sobre a codificação desses pecados pelos papas. Como é que os pecados vão se tornando, primeiro são oito vícios, esses oito vícios se tornam sete pecados capitais na mão do Papa Gregório Magno. Mas para que isso ocorra, é preciso entender como surgem esses primeiros padres que estão no deserto, normalmente lá no Egito, são monges que praticam sobre o próprio corpo uma cese muito rigorosa, ou seja, um controle, uma mortificação do corpo muito rigorosa. Ou seja, se eu jejuar, se eu me isolar, se eu apertar um cirício na perna, me flagelar de alguma forma, o tormento do corpo é o caminho para a alma, chegar até Deus. É um pouco esse o raciocínio que existe. Então, tudo que desvia a atenção do ser humano de uma virtude para um pecado, foi considerado um vício no primeiro momento e depois um pecado capital. Então, isso que dá origem à lista dos pecados capitais, daqueles que mais desvirtuam, daqueles pecados que geram outros pecados. Então, nasce também num contexto de mortificação do corpo. E isso vai ser apropriado e lentamente trabalhado dentro de um contexto religioso.